A filha de seu malaguia, o dono de um bar no mercado Atendia a preguiça, num descantelo danado Pra todo mundo que chega ela grita Tá raspado, tá raspado, tá raspado, tá raspado, pode entrar Tá raspado, tá raspado e vou botar no manuçar Tá raspado, tá raspado, tá raspado, pode entrar Tá raspado, tá raspado, vou botar no manuçar Quem não entendia bem o que estava raspado Não esperava pra ver, saia desconfiado Quem já sabia, esperava, bem satisfeito e sentado Tá raspado, tá raspado, tá raspado, pode entrar Tá raspado, tá raspado e vou botar no manuçar Tá raspado, tá raspado, tá raspado, pode entrar Tá raspado, tá raspado e vou botar no manuçar Conheço bem malaguia, homem bom e respeitado E já comi no seu bar Comprei, estava raspado, tava raspado, era coco O manuçar bom danado Tá raspado, tá raspado, tá raspado, pode entrar Tá raspado, tá raspado e vou botar no manuçar Tá raspado, tá raspado, tá raspado, pode entrar Tá raspado, tá raspado, vou botar no manuçar Vambora minha filha Isso, bagazinho De novo, isso Se aproxiga demais, se aproxiga A filha de seu malaguia O dono de um bar no mercado Atendia a frinquecia Um desmantelo danado Pra todo mundo que chega Ela grita Tá raspado, tá raspado, tá raspado, tá raspado, pode entrar Tá raspado, tá raspado e vou botar no manuçar Tá raspado, tá raspado, tá raspado, pode entrar Tá raspado, tá raspado, vou botar no manuçar Ah, coisa boa, bom mano Geraldo Batista Ele gosta disso Não gosta, meu filho Ha, ha Tchau Tchau